Morena Morena Cê sabe como é que eu sei fazer Chega mais, vem dançar Quero ver você mexer Chega mais, vem dançar Que eu quero ver Então me mostra o seu talento Dançando e descendo vai me alucinar Seu corpo é fogo na pista Não tem quem resista nem pare de olhar Me mostra o seu talento Dançando e descendo vai me alucinar Seu corpo é fogo na pista Não tem quem resista nem pare de olhar Pra minha morena Cê sabe como é que eu sei fazer Chega mais, vem dançar Quero ver você mexer Chega mais, vem dançar Que eu quero ver Porque eu vou te pegar de jeito Gostoso e perfeito Cê vai pirar Prometo fazer direito Sem prece bem feita Cê vai gamar Minha morena Minha morena Cê sabe como é que eu sei fazer Chega mais, vem dançar Quero ver você mexer Chega mais, vem dançar Que eu quero ver Porque... Uou... 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 Você carinha de anjo Corpo de mulher Me deixa maluco Carinha de anjo Corpo de mulher Não passa a vontade E sabe o que quer Carinha de anjo Corpo de mulher Não passa a vontade Uou... Minha morena Uou... Cê sabe como é que eu sei fazer Uou... 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 Chega mais, vem dançar Quero ver você mexer Chega mais, vem dançar Que eu quero ver Então... Chega mais, vem dançar Quero ver você mexer Chega mais, vem dançar Quero ver você mexer